Tava no balifunk, de longe tive uma novinha Tava louca de whisky, chapa dona de balinha Ela me deu condição e eu não perdoei Quando jogou pro Pupu Alto Quando jogou pro Pupu Alto Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Tu olha pro Lucas Mix e viaja nas callbits Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Tu olha pro Lucas Mix e viaja nas callbits Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Tu olha pro Lucas Mix e viaja nas callbits Ela vai descer com a bunda na vara Ela vai subir gostosa e não para Que ela vai descer com a bunda na vara Ela vai subir gostosa e não para Que ela vai descer com a bunda na vara Ela vai subir gostosa e não para Oh sei, oh sei, oh sei, oh sei Que se dane a coisa toda Teu mole pra me peguei Oh sei, oh sei, oh sei, oh sei, oh sei Tava no balifunk, de longe vi uma novinha Tava louca de whisky, chapa dona de balinha Ela me deu condição e eu não perdoei Quando jogou pro Pupu Alto Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Tu olha pro Lucas Mix e viaja nas callgates Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Tu olha pro Lucas Mix e viaja nas callgates Rocei, 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 rocei Que se dane a coisa toda, teu mole pra mim peguei Rocei, 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 rocei Que se dane a coisa toda, teu mole pra mim peguei Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Tu olha pro Lucas Mix e viaja nas callgates Que ela vai descer, com a bunda na vara Ela vai subir, gostosa e não para Oh sei, oh sei, oh sei, oh sei Que se dane a coisa toda Teu mole pra mim peguei Oh sei, oh sei, oh sei, oh sei Que se dane a coisa toda Teu mole pra mim peguei Oh sei, oh sei, oh sei, oh sei Que se dane a coisa toda Teu mole pra mim peguei Amém.